Rapaziada, se liga só, meus amigos. E se eu perguntasse pra vocês, rapaziada, é obrigação do Ramon vencer o Arnold Classic? Ele que vem aí de um top 2 no Olympia, ele que já venceu o Urs duas vezes consecutivas. Então, é obrigação do dinossauro vencer o Ramon? Pois é, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, porque Jorlan, Itin, o Caramelo e o William comentaram um pouco a opinião deles aí a respeito desse confronto Urs e Ramon, e eu quero aqui trazer o que eles falaram, falar o que eu acredito e quero convidar você a participar dessa discussão, fechou, rapaziada? Então, deixa um like aí pro Igão, se inscreve e ativa as notificações, vamos bater 46 mil já, velho. Daqui a pouco estamos 50. A meta é 50k, dá uma moral pro Igão, se inscreve e ativa as notificações e agora vamos lá conferir esse papo aqui. Bora! E antes de continuar esse vídeo, é claro que o Igão vem aqui lembrar pra vocês utilizarem o cupom ICA lá no site da Growth, hein, rapaziada? Quer fortalecer diretamente com o Igão? Use o cupom ICA lá no site e, além do mais, você pode indicar o cupom pros seus amigos. Então, use e indique o cupom ICA e olha só, além de toda a linha de suplementação com o melhor custo-benefício do mercado, a Growth ainda tem acessório pra treino, cara. Fita strap pra ajudar a remar, faixa de joelho pra ajudar a agachar e vários outros acessórios pra melhorar os seus treinos também tem disponível no site da Growth. Então, não perde tempo, dá uma passada lá, faça suas compras, utilize o cupom ICA e, muito importante, indique o cupom ICA pra algum amigo seu. Tamo junto. Volume, antebraços gigantes. Bom, assim, vou dar a minha opinião. Dê a sua opinião. Pra mim, o Ramon ganha esse campeonato com folga. Se ele manter tudo certinho, não é nem uma questão dele trazer algo extraordinário. Ele entrando do jeito que ele já é, já é o suficiente pra ele bater essa galera que tá junto com ele aí. Concordo. Então, não é uma surpresa pra mim vendo o Ramon ganhar agora. Não é uma surpresa. É, ele chegando no condicionamento que ele apresenta. Não, porque assim, é um nível de corpo muito superior. Então, assim, eu até arrisco em dizer que seria uma obrigação dele ganhar esse campeonato. Pela lógica, a obrigação é dele. Ele é o segundo do mundo. Ele é o segundo melhor do mundo. Ele só perde pra ele, na verdade. Então, tipo, ele tem que chegar ali e falar assim, dar o troféu e... Cara, toda a estrutura que tem junto com o Ramon, todo mundo que tá acompanhando ele, cara, isso aí faz bastante diferença. Sim. Sacou? Não vem nenhuma opinião externa falando pra ele faz isso ou faz aquilo. Ele já tá treinado naquilo ali. Ele já não é o cara cru de pau. É um cara que já tem segunda colocação no Arnold. É um cara que tem segunda colocação no Olympia. Sim. Então, cara, ele tem tudo. Ele é o franco favorito, cara. Ele erra, ele perde pra ele mesmo. Ele não pode perder esse campeonato. Sim, não pode. Sacou? Ele tem que cravar o pé dele na categoria que hoje é a categoria mais popular do bodybuilding, cara. E a torcida, eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo, não deve. Olha, acredito que todo mundo que tá assistindo tá concordando com isso. Deixa a sua opinião aí embaixo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos tentar entender aí o que é que seria essa obrigação. Vejam bem, cara. Não é comum um campeão de Olympia, ele competir em outros shows, né? Você não vê aí o Big Ram, depois que venceu a Open, competir em outros shows. Você não via o Phil em outros shows. Você dificilmente vai ver o Rádio Chopin em outros shows. E meio que é natural de Mr. Olympia não competir em outros shows. Então, a gente não vê o Busted, a gente não vê o Brandon Hendrickson, a gente não vê a Franciele Matos. É difícil, realmente, que o cara que seja detentor do título da sua categoria no Mr. Olympia, ele competir em outros shows. Então, por exemplo, se o Aaron Banks vai pro Arnold, cara, é obrigação do Banks vencer. Por quê? Porque ele é o cara que tá melhor posicionado na sua categoria no mundo. Então, se ele é o melhor da sua categoria no mundo, o que se espera dele em toda e qualquer competição é que ele chegue pra vencer os demais atletas. É por isso que quando o Mr. Olympia acaba sendo destronado, ele acaba sendo derrotado, é uma surpresa muito grande, beleza? No caso do Ramon, o Ramon não chega como campeão do Olympia, porém ele chega com o atleta com a melhor posição no Mr. Olympia. Sendo assim, se espera do Ramon realmente a vitória. Por quê? Porque, cara, quem assistiu o Olympia, quem acompanha o Ramon e o Urs, velho, dá pra se notar que é água e vinho, né, cara? São dois físicos completamente diferentes. Eu já fiz vídeo aqui apontando pra vocês a diferença entre eles. Então, assim, se por vídeo e foto, cara, fica tão nítido, imagina como deve ser isso pessoalmente, velho. Deve ser uma diferença, assim, brutal, cara. Imagina o back double biceps do Ramon do lado do Urs, pessoalmente. Deve dar uma diferença, assim, velho, de 3, 4 pontos na pose, né? Imagina aí o front double biceps como deve ficar a diferença de braço, de antebraço do Ramon pro Urs. Então, assim, são pequenos pontos que no final fazem uma diferença muito grande e tornam o Ramon, cara, o cara cotado pra vencer isso. Então, o único resultado que seria surpresa pra todo mundo é o Ramon não vencer esse show. Apesar do Ramon tá aí próximo a conquistar um título inédito, título de Arnold Kleski, essa questão da obrigação é no sentido de que o Ramon é o atleta que chega com os melhores resultados. Então, o esperado pra ele é que ele vença o show. Pode acontecer? Deve acontecer? Pode ser que não aconteça? Pode ser. Por quê? Porque bodybuilder é um esporte extremamente individual, né? O físico que você apresenta numa semana talvez não seja um físico tão bom quanto da semana seguinte. É comum acontecer esse tipo de coisa. Mas, assim, dentro de tudo que já se viu de Ramon e de Urs, dos últimos resultados, da diferença, principalmente da diferença que foi no Olympia, em que o Ramon foi separado com o Sebum pelo top 2, enquanto o Urs foi separado com o Mike Sommerfeld e o Beryl Ansley pro top 3 a top 5. Por essa diferença e pelo curto período de tempo, pelo espaço pequeno entre o Olympia e o Arnold, é que se sai aí essa obrigação do Ramon vencer esse show, tá, galera? Então, não é como se você pegasse dois times de futebol, onde os caras, eles têm a obrigação de vencer o outro e chega lá, acontece que dá um pau grande. Por quê? Porque ali, o futebol é um esporte muito mais complexo, né, cara? Você não depende só de duas pessoas, por exemplo. Aqui, o atleta, ele depende do treinador, né? Então, se o atleta faz o que o treinador manda e o treinador tá convicto de que aquilo vai ser o necessário pra vitória, automaticamente o atleta tá fazendo um grande trabalho. Então, ele não precisa esperar que o companheiro dele dali, 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 faça o papel deles em cada espaço do campo pra chegar até o gol. Não. No esporte, no bodybuilding, você só precisa atender ao seu treinador e você é o time completo. Então, o Ramon, disposto a fazer o que o treinador pede e ele tá fazendo com excelência e uma maestria muito grande, é certeza de uma boa apresentação. E quando essas boas apresentações acontecem, qual que é o resultado? O Ramon superando o Ors Kalesinski. Por isso, é que sai aí a frase da obrigação do Ramon vencer esse show e eu acredito muito que ele vai vencer. O que você acha? É obrigado o Ramon vencer o show? Comenta aqui, rapaziada. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!